Olá, tudo bem? Estou aqui para mais uma aula de libras. Hoje vamos falar dos dias da semana e dos períodos do dia. Eu vou começar com os dias da semana. Vamos lá? A semana começa no domingo. Sinal, domingo. E aí, vem a segunda-feira. Sinal, segunda-feira. Depois, vem a terça-feira. Sinal, terça-feira. E a quarta. Sinal, quarta-feira. E vem a quinta. Sinal, quinta-feira. Chega a sexta. Sinal, sexta-feira. E, finalmente, o sábado. Sinal, sábado. Eu vou dar alguns exemplos com frases. Assim, fica mais fácil guardar os sinais. De segunda a sexta, eu trabalho. Sinal, trabalhar. Eu trabalho na TV INES. Sinal, TV INES. Na TV INES. Fim de semana. Sinal, fim de semana. Fim de semana. Eu, no fim de semana, descanso, relaxo. Sinal, descansar. No domingo, eu gosto de ficar junto com a família e de almoçar no restaurante. Sinal, restaurante. Agora, vou falar dos períodos do dia. O dia tem quatro períodos. Sinal, sinal, manhã. Tarde, sinal, tarde. Noite, sinal, noite. E madrugada. Sinal, madrugada. Eu vou dar novos exemplos de frases com manhã. Sinal, manhã. De manhã, eu acordo cedo. Sinal, acordar. De manhã, de segunda a sexta, eu vou para o trabalho. De manhã, no fim de semana, eu vou para a praia. Sinal, praia. Sinal, praia. Eu vou me brunzear. Sinal, brunzear. Moreno. Frases com tarde. Sinal, tarde. Hoje à tarde, teremos uma reunião. Sinal, reunião. Ou outro sinal para a reunião. Hoje à tarde, eu vou ao médico. Sinal, médico. De tarde, fico com fome. E vou lanchar. Sinal, lanchar. E agora, exemplos de frases com noite. Sinal, noite. Hoje à noite, vou para a aula da faculdade. Sinal, faculdade. De noite, eu vou ao cinema. Sinal, cinema. Filme. Hoje à noite, eu vou dançar. Sinal, dançar. Ou outro sinal para dançar. Por último, exemplos de frases com madrugada. Sinal, madrugada. Sair de madrugada é perigoso. Sinal, perigoso. Ver filmes de madrugada em casa é bom. De madrugada, eu vejo as lindas estrelas. Sinal, estrelas. Então, vamos fazer uma revisão rápida. Dias da semana Domingo Segunda Terça Quarta Quinta Sexta Sábado Períodos do dia Manhã Manhã Tarde Noite Madrugada Madrugada Ok Hoje, nós aprendemos os dias da semana e os períodos do dia usando frases Eu espero que você tenha gostado Nos vemos na próxima aula Até lá Tchau Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho